Olá, Nando, tudo bem? Pessoal do AutoGiro. Estamos aqui com mais uma máquina da Unique para apresentar para vocês. Hoje nós vamos falar do Mini Cooper S. Esse carro, na verdade, é um remake de um clássico, do Mini Morris, que foi produzido a partir de 1957. Ele tinha como característica principal ser econômico e ser pequeno. Então, ele era um carro que tinha um motor muito reduzido, não tinha suspensão da maneira que a gente conhece, era um elástico, um elastômero, uma bola de elástico, no lugar da suspensão, que aí sim, viabilizava um carro extremamente pequeno, mas que ainda assim comportava até quatro pessoas. Em 2000, com a compra da Land Rover pela BMW, o Mini Morris virou Mini Cooper. Então, ele passou a ser produzido pela BMW. Inclusive, o carro, não esse, mas o Mini Cooper antigo, que é o Mini Morris, com preparação do John Cooper, chegou a vencer três vezes o Rally de Mônaco, que na época era um dos Rallys com mais tradição no mundo. E toda essa ideia do John Cooper foi o que gerou a ideia de fazer esse carro a partir de 2000. É com foco na esportividade, na tocada mais esportiva, na beleza e sempre lembrando o estilo antigo, inglês, o retrô, misturado com o moderno. Esse aqui é um modelo 2008, ou seja, é o último modelo que foi lançado pelo Mini Cooper, pela BMW. Primeiro é um modelo S, ou seja, ele é turbo. Ele tem rodas Aro 17, faróis Bichénon, ele tem dois tetos solares e tem também a ponteira esportiva. Agora vamos falar um pouco do que tem lá dentro, que é o que ele guarda de melhor. O grande diferencial do Mini Cooper está dentro dele, até para demonstrar uma preocupação, para provar isso, que cada detalhe, o design está presente, você pode até olhar comigo. É a chave do carro, até a chave tem um detalhe no design. Vamos ligar o carro. É um carro super completo nessa configuração. Esse carro conta com 10 airbags, ou seja, são seis aqui numa cortina de airbag, mais os dois laterais e mais os dois frontais. É um carro que tem ABS, controle de tração, farol Bichénon, tem sensor de chuva, piloto automático e o ar-condicionado digital. Um grande diferencial nesse carro é o câmbio esportivo. Esse câmbio, ele é excelente, todas as críticas sobre o carro são muito positivas em relação ao câmbio. É um câmbio de seis marchas, com a possibilidade de você andar com conforto, tranquilo, numa estrada super livre, vamos dizer assim, uma viagem em Ribeirão Preto e São Paulo, mas também possibilita a tocada esportiva. Você clica o botão esporte, você tem um giro um pouco maior, você tem a troca de marchas mais precisas e a marcha se mantém naquilo que você colocou. Ela não volta para o drive automaticamente, como é na versão que não é esportiva. E as trocas podem ser feitas por aqui, no Tiptronic, tanto com a mão direita ou esquerda. Para frente você reduz a marcha e para trás você joga a marcha para cima. Você repara que as rodas são muito nas extremidades, o CG dele, ou seja, o centro de gravidade é muito baixo, ele é muito leve para 174 HP, então é um carro que tem uma sensação de dirigibilidade excelente. O grande ponto do Mini Cooper é a diversão ao dirigir. Bom, galera, queria agradecer a vocês aí de casa, espero que vocês tenham sentido um pouco do que é o Mini Cooper, agradecer ao Nando, Vitório, o pessoal do Autogiro, e que se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa em relação a um carro importado, uma moto importada, um barco, o que seja, que passem lá na Unique, falem comigo, que a gente consegue alguma coisa bem legal para vocês. Mais uma vez agradeço e até o próximo carro. Tchau! E aí